Está reaberta a sessão. Boa tarde a todos e todas. Jairi, deputado Jairi, Valdéque Carneiro, Dânio Monteiro, deputada Marta Rocha, Luiz Paulo, Célia Jordão, Samuel Alafaia, Gustavo Schmidt, deputado Chico Machado, o menor deputado da casa em altura. Ele nem viu. Quem mais que eu estou vendo aqui? O deputado Rafael do Gordo. Deputado, uma parte, senhora deputada. O deputado... É, uma questão de ordem. Só para esclarecer que eu só perco para Giovanni Ratinho. O deputado Rafael do Gordo, deputado Valdo Seaza, deputado Carlos Macedo, Célia Jordão, enfermeira Rejane, Carlos Mink, nosso ministro. Deputado Jairi, quem é mais que eu estou vendo aqui? A todos e todas. Deputado Carlos Augusto, os demais que estão adentrando. Os que estão aí... O deputado Valdeque, já falei. E a Célia Jordão também, gente. Muito boa tarde a todos e todas. Samuel, já falei também, Vossa Excelência estava ao telefone. Adriana Baltazar, eu falei também. Falei, sim. Vamos à pauta. Anuncio, sessão ordinária, dia 23 de novembro de 2022, em regime de urgência, em votação e discussão única. Projeto de lei número 5143, de 21, de autoria da deputada Dani Monteiro, que dispõe sobre a elaboração e a publicação do orçamento temático da igualdade racial. das Comissões de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade, de combate à discriminação, preconceito de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional favorável, de orçamento, finanças, casalização financeira e controle favorável. Relatores, deputado Luiz Paulo, Mônica Francisco e Márcio Canella. Pendente de parecer das Comissões de Constituição e Justiça, combate à discriminação, preconceito, raça, cor, etnia, religião e procedência nacional, e de orçamento, finanças, casalização financeira e controle, as emendas de plenário. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Chico Machado. Favoráveis emendas 2 e 5, contra as demais emendas, concluindo por substitutivo, e vou pedir forma final de redação, senhor presidente. A presidência defere, pedindo de vossa excelência, pela Comissão de Combate à Discriminação, nosso futuro ministro, deputado Carlos Mink. Só uma correção, eu falei 2 e 5, e na verdade eram as emendas 2 e 6. Uma correção, as emendas 2 e 6, pela Constituição e Justiça. Combate à discriminação, deputado Carlos Mink. Presidenta Tia Ju, vossa excelência, não imagina o apreço e o carinho que eu tenho por vossa pessoa. Sempre disposta, sempre defensora dos direitos, da liberdade religiosa, da inclusão social, e vendo vossa excelência na presidência, me enche de orgulho. Acabei de assinar uma emenda, mas eu quase não assino, porque era só 30% das mulheres na mesa diretora. Eu gostaria de adicionar um que fosse 50% incluindo a presidência. Mas dito isso, consultei a autora do projeto, a deputada Dani Monteiro, que está aqui, toda contente, colorida como sempre, bem disposta. e, primeiro, elogiar, Dani Monteiro, o teu projeto, colocar o orçamento temático da igualdade racial. Na verdade, todas as nossas grandes utopias acabam esbarrando que não tem orçamento, que não tem pessoal. Então, vossa excelência foi feliz. Em relação às emendas de plenário, como houve acordo com a CCJ, no substitutivo, a Comissão contra a Intolerância Religiosa e o Racismo acompanha o substitutivo da CCJ. Obrigada. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Escalização Financeira e Controle, o deputado Márcio Canella. Parecia favorável, acompanho o relator da CCJ. Com os parcerios emitidos, em votação, o substitutivo, os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai a autógrafo. Presidente, boa tarde. Deputado de voto. Deputado... Não, estou pedindo a declaração. Ela não vai me dar agora, não. Presidente, boa tarde. Por gentileza, só consignar o voto contrário. Voto contrário. Deputado Anderson Moraes, obrigado. Consignado o voto contrário, deputado Anderson Moraes. Deputada Dani. Primeiramente, muito bom vê-la aí, deputada presidenta Tia Ju, nesse mês, onde debatemos a consciência negra, o movimento negro até aqui, todas as nossas ações, que nos permite, não só hoje, existir enquanto brasileiros e brasileiras, mas, inclusive, enquanto maioria populacional. E aí quero agradecer a todos os meus pares pelo voto favorável e aprovação desse projeto hoje. Agradecer ao deputado Chico Machado, presidente da CCJ, que desde o início se mostrou bastante solícito para a construção do parecer. Agradeço aos deputados e deputadas que emendaram o projeto. E daqui, deputada Tia Ju, novamente, a LERJ se coloca na vanguarda da produção e da formulação de políticas públicas para combate à violência, seja contra as mulheres ou os negros e negras. O que a gente traz aqui não é um custo extra para a nossa peça orçamentária, mas um elemento técnico de indexação dos dados. Então, a partir de agora, você pode ter, como já foi aprovado aqui pela Casa, o orçamento da criança e do adolescente, ter a visualização desde o início lá da produção da peça orçamentária pelo Executivo até a chegada aqui na Casa, você consegue visualizar onde está a participação das ações e programas do Poder Executivo para a população negra. Isso garante que a gente possa debater, de fato, igualdade racial e políticas públicas que caminham para essa igualdade. Entender que, quando falamos da rede pública de escolas, há enormes desafios, mas se essa escola, além de tudo, está inserida em uma área conflagrada pela criminalidade, há ainda esse aditivo, há ainda essa barreira. Então, esse projeto tenta otimizar a visualização, seja nossa, do Legislativo, do Executivo, mas, principalmente, do controle popular e social, que possa visualizar com mais transparência, deputado Samuel Malafaia, com mais nitidez, o nosso orçamento. Ou seja, isso permite que o governo, inclusive, consiga entender onde dá para mexer e ampliar orçamentos ou remanejar para outros caminhos. Então, é sempre uma contribuição para uma peça que é técnica, que tem inúmeros obstáculos técnicos legais, e é mais uma forma de trazer para o orçamento a capacidade de ser gerido, de fato, por onde ele deva ser, que é aqui, a partir da Casa do Povo, mas também a partir para onde deva caminhar o orçamento para a garantia de direitos da nossa população. Obrigada, Dani. E no mês da consciência negra é importantíssimo. Hoje, por exemplo, eu quero aqui aproveitar e fazer os agradecimentos ao presidente nacional da IAB, que hoje nos agraciou com a medalha, deputado Valdeque Carneiro, Esperança Garcia, essa mulher negra que foi reconhecida, foi a primeira mulher a apresentar uma peça jurídica no Piauí, uma mulher negra, escravizada, que sofreu tortura naquele momento. Hoje, a IAB lança e faz uso de premiações com a medalha Esperança Garcia. E hoje eu fui agraciada com essa medalha pela IAB e fico super feliz, agradeço a todos os associados e ao presidente, em especial, o presidente Sidney Limeira Sanches, que foi aí o... que presidiu a sessão e nos agraciou a mim e a outras celebridades, inclusive e também a jornalícia Flávia Oliveira de Fraga, que todos nós conhecemos e respeitamos, também foi homenageada hoje com a medalha, com o conjunto de medalha Esperança Garcia. Anuncio, em tramitação ordinária, em votação e primeira discussão, projeto de lei número 1347-2016, de autoria deputada Tia Ju, que dispõe sobre a inserção de informações e orientações de como agir nos casos de rompimento de cabos elétricos e descargas elétricas no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade e Defesa Civil favorável e de Economia e Indústria e Comércio favorável, nos pareceres as emendas de plenário, novos pareceres as emendas de plenário das comissões de Constituição e Justiça favorável com subemendas as emendas número 1, 3 e contrárias as emendas 2 de Defesa Civil favorável com subemendas da Comissão de Constituição e Justiça as emendas número 1 e 3 e contrárias as emendas 2 e de Economia e Indústria e Comércio favorável com subemendas da Comissão de Constituição e Justiça as emendas 1 e 3 e contrárias as emendas 2. Relator, deputado Carlos Mink, Bruno Dauari, Renan Ferreirinha, Carlos Mink, Bruno Dauari e Dionísio Inns. Em votação o parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre as emendas de plenário. Os senhores que aprovam permaneçam que estão aprovados. Em votação o projeto assim emendado. Os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Aproveito para agradecer aos nossos pares pela aprovação desse projeto. Anuncio em discussão única projeto de resolução número 1467-2022 de autoria do deputado Carlos Macedo que concede medalha tirada dentro do seu expectativo diploma ao bispo Alessandro Plascoal. Pareceria da Comissão de Normas Internas e Proposições de Tenda favorável. Relator deputado José Reis em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado. Vai a promulgação. Anuncio projeto de resolução 1480-2022 de autoria do deputado Marcos Abraão que concede o diploma José de Alencar ao senhor André Luiz Vila Verde Oliveira da Comissão de Normas Internas e Proposições de Tenda favorável. Relator deputado Rodrigo Amorim. Em discussão não havendo quem queira discutir em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado. Vai a promulgação. Projeto de resolução número 1490-2022 de autoria do deputado André Ciliano que concede a medalha tiradente respectivo diploma ao doutor Carlos de Oliveira desembargador do TJRJ parecida da Comissão de Normas Eternas e Proposições e Estana favorável. Relator deputado Marcio Canella em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado. Vai a promulgação. Questão de ordem muito brevemente deputada presidenta registrada a bancada do PSOL voto contrário no projeto de resolução 1467 de 22 e a abstenção no 1480 de 22. Anuncio o projeto de resolução número 1491 de 22 de autoridade do deputado André Ciliano que concede medalha tiradentes e respectivo diploma à doutora Renata Silvares França Fedel desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Parecida da comissão de novos internos proposição favorável relator deputado Márcio Canella em discussão não havendo que querer discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a promulgação incluindo na ordem do dia de acordo com o inciso terceiro do artigo 47 do regimento interno em tramitação ordinária em votação em segunda discussão redação do vencido assim emendado projeto de lei número 3340A de 2020 de autoridade deputada enfermeira Regiane que criou o programa de saúde da mulher privada de liberdade pendente de pareceres das comissões de Constituição e Justiça defesa de direito da mulher de saúde segurança pública assunto de polícia de orçamento financeiro financeiro e controle de asmentos em plenário para emitir parecer para a comissão de Constituição e Justiça deputado Luiz Paulo senhora presidente delegou-me o presidente da comissão de Constituição e Justiça deputado Chico Machado possivelmente porque eu sou o mais idoso da comissão que promove-se aqui o parecer que eu espero que já esteja acordada com a deputada autora enfermeira Regiane ao projeto de lei 3340A de 2020 que cria o programa da saúde da mulher privada de liberdade o parecer da CCJ é sobre as emendas de plenário prejudicadas as emendas 2, 6 e 9 pela aprovação com sub-emenda da emenda 1 em primeira discussão prejudicadas as emendas 3, 4 e 8 pela aprovação com sub-emenda da emenda 2 em primeira discussão prejudicadas as emendas número 5 e 7 pela rejeição da emenda 1 contrária as demais emendas concluindo por substitutivo pedindo a vossa excelência forma final de redação a presença defere o pedido de vossa excelência para emitir parecer pela comissão de defesa de direitos da mulher deputada enfermeira rejane é autora não pode deputada Marta Rocha presidente me cai muito bem essa cadeira boa tarde já assinei aqui em apoio a sua sugestão e também da deputada Sérvia Brandão da mesa diretora acompanho o parecer da CCJ obrigada pela comissão de saúde deputada Marta Rocha deputada Marta Rocha acompanho o parecer da CCJ obrigada deputada pela comissão de segurança pública deputado coronel Salema delegado Carlos Augusto deputado delegado Carlos Augusto emitir parecer é o projeto da enfermeira região das mulheres programado das mulheres privadas de liberdade já sei qual é presidente boa tarde favorável pela comissão de orçamento financeiro financeiro e controle deputado Márcio Canella deputado Anderson Moraes pela comissão de orçamento presidente voto contrário com os pareceres emitidos em votação o substitutivo da CCJ senhores que a própria maneira como estão aprovado o autógrafo deputado Samuel olha só esse projeto de lei ele é muito importante é cabível para uma votação aqui na casa porque ele trata de um programa de saúde da mulher privada de liberdade mas infelizmente eu vou ter que votar contra porque foi anexado ao projeto de lei os termos não precisava a meu ver não precisava tratava da mulher quem é mulher que assume o programa mas explicitamente aqui está escrito população lgbtia bissexuais travestis e transexuais lésbicas e gays então bom eu aprovo um projeto para mulher privada de liberdade aí quem é mulher que seja mulher não tem nada a ver com isso agora quando escreve aqui que é população lgbtia população travestis transexuais e lésbica aí vai contra quem me trouxe para essa casa que não concorda com fazermos projetos nessa área por isso meu voto é contrário gostaria de justificar que se trata de uma ideia nobre para aplicação às mulheres mas não concordo que seja estendida para essas outras classes da sociedade obrigado consignado o voto contrário deputado Samuel Malafaia senhora presidente eu me sinto contemplado nas palavras do deputado Samuel Malafaia e portanto gostaria também de registrar o meu voto contrário ao projeto deputado Anderson Moraes muito obrigado presidente deputado Anderson Moraes qual é a palavra a palavra deputado coronel Salema no plenário virtual deputado coronel Salema também voto contrário Marcelo Cabelereiro também quer consignar o voto contrário deputado Marcelo Cabelereiro voto contrário tá consignado voto contrário obrigado obrigado anuncio em votação em segunda discussão o projeto de lei número 1910 de 20 de autoria da deputada Marta Rocha que dispõe sobre a obrigatoriedade de entrega ao consumidor de laudo de vistoria completa na aquisição de troca de veículo seminovos ousado pendente de parecer das comissões de constituição de justiça de transporte defesa do consumidor de economia e dos comércios as emendas de plenário para emitir parecer pela comissão de constituição de justiça deputado Marcos Miller deputado Luiz Paulo senhora presidente projeto de lei 1910 de 20 de autoria da deputada Marta Rocha dispõe sobre a obrigatoriedade de entrega ao consumidor de laudo de vistoria completa na aquisição ou troca de veículo seminovo usado parecer da CCJ às emendas de plenário é contrário às emendas concluindo por substitutivo e pedindo a vossa excelência forma final de redação a presença defere o pedido de vossa excelência pela comissão de transporte deputada deputada Eliomar Coelho a presidência designa relatoria especial deputado Valdeque Carneiro deputada Tia Ju parecer no mérito é favorável pela comissão de defesa do consumidor deputado deputado Alana Passos deputada Franciane Mota emitir parecer favorável presidente obrigada pela comissão de economia indústria e comércio deputado Valdeque Noel de Carvalho eu tinha visto Noel aí deputado Noel de Carvalho deputada Valdeque Carneiro favorável favorável Obrigado. Com os pareceres emitidos, em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam perguntas como estão, aprovado, vai autógrafo. Questão de ordem. Questão de ordem. Queria que a V. Exª consignasse o voto em abstenção da bancada do PSB ao projeto de resolução 1467, de 2022. PSB vota abstenção. Abstenção, atenção aí à assessoria da mesa, um pedido de abstenção. Presidente, PSB. Pois não. Queria consignar o meu voto contrário no projeto último da pauta, por gentileza. O último da pauta? É. É o 1910 da Marta Rocha? Isso. 1910 de 2020. Isso. Deputado. A assessoria da mesa consignar aí o voto contrário do deputado no último projeto aqui, que é o 1910 de 2020. E o deputado Valdeck, que também pediu uma questão de ordem, pediu... Pela bancada do PSB. Pela bancada do PSB. O PSB. Também o voto contrário. Nada mais... Não, deputada Tia Ju, foi um voto em abstenção... Abstenção. ... do projeto de resolução 1467, de 2022, por favor. Desculpa, foi abstenção. Obrigada pela ressalva aí. Nada mais havendo a tratar, antes, porém, a sobremesa... Não, ainda tem a sessão extraordinária. Tem a sessão, tem uma sessão aí. Ah, tem a sessão aí. Tem a sessão, tem a sessão aí. A sessão está na manhã. Nada mais... Presidente, desculpe. Eu também quero fazer abstenção nesse projeto de resolução 1467. 1467? Abstenção da deputada Marta Rocha ao projeto 1467. Já está consignado aqui. Nada mais havendo a tratar na sessão ordinária de dia, passa-se... Está encerrada a sessão. Anuncio. Está encerrada a sessão. Anuncio. Primeira sessão está na manhã de dia 23 de novembro de 2022. A deputada... A presidência... Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida a nova deputada Marta Rocha para fazer eleição. A leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na centésima sétima sessão ordinária, que iniciada às 14 horas, encerrou-se às 15 horas e 43 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se a primeira sessão extraordinária do dia 23 de novembro de 2022. Em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei número 672 de 22, de autora e deputado Anderson Alexandre, que cria o polo cervejeiro artesanal da região das Baixadas Litorâneas e estabelece a festa anual da cerveja artesanal no estado do Rio de Janeiro e das outras providências. Independente de parecer das comissões de Constituição e Justiça, de assuntos municipais, desenvolvimento regional, de economia, indústria, comércio, de turismo, de orçamento, financeira, financeira e controle. Para emitir parecer pela Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo. Ele vai incorporar essa emenda no plenário. Presidente, está de ordem. Só um minutinho, deputado Coronel Salema. Deixa o deputado emitir aqui o parecer. Projeto de lei 6072 de 22, de autoria do deputado Anderson Alexandre, que cria o polo cervejeiro artesanal da região das Baixadas Litorâneas e estabelece a festa anual da cerveja artesanal do estado do Rio de Janeiro. O parecer da CCJ é pela constitucionalidade com uma emenda, sublimindo o parágrafo único do artigo 6º. É o parecer, senhora presidente. Obrigada. Deputado Coronel Salema. Então, presidente, é uma questão de ordem. Só para essa emenda de minha autoria, parece que já tem emenda similar da CCJ. Então, eu gostaria de fazer a retirada, por favor. Acatado. Mas o deputado Luiz já incorporou a emenda. Mas se ele quer retirar... Ah, então está... É porque parece que tem similar aí da CCJ já também, só para não prejudicar o andamento do projeto aí. Mas foi incorporada, tá? Não prejudicou em nada, não. Está perfeito. Então, está perfeito. Obrigado. Pela Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimentos Regionais, deputado Carlos Macedo. Deputado Pedro Ricardo. Deputado Chico Machado. Deputada Tia Ju. A presidência designa uma relatoria especial, deputado Valdeque Carneiro. Deputada Tia Ju. A produção de cervejas artesanais vem se constituindo como uma marca importante da agenda do desenvolvimento econômico do Estado em várias regiões do Estado do Rio de Janeiro. Neste caso, o deputado Anderson Alexandre propõe um projeto para realçar essa produção na região das Baixadas Litorâneas e criar também uma festividade anual, um projeto válido, meritório, parecer favorável com a emenda já consignada pela CCJ, que, de fato, era um parágrafo dispensável no texto da lei, portanto, favorável nos termos do parecer da CCJ. Pela Comissão de Economia e Indústria e Comércio, deputado Valdeque Carneiro. Bom, a Comissão de Economia acompanha o parecer da Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional. Pela Comissão de Turismo, deputada Adriana Baltazar. Deputada Alana Passos. Deputada Célia Jordão. Presente projeto de lei 6072, de autoria do deputado Anderson Alexandre, que cria o polo cervejeiro artesanal da região das Baixadas Litorâneas, é de uma iniciativa brilhante, que cria, em toda aquela região, uma nova esperança de um desenvolvimento social e econômico, principalmente naquilo que diz respeito ao turismo. Então, meu voto é favorável, acompanhando o parecer da CCJ. Obrigada. Obrigada, deputada Célia. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Cicletização Financeira e Controle, deputado Márcio Canella. Deputado Anderson Moraes. Deputado Luiz Paulo, pela Comissão de Orçamento. Senhor presidente, senhora presidente, acabei de ver aqui na internet que a Alemanha entrou com recurso na CBF para anular o segundo tempo do jogo que ela foi derrotada pelo Japão. Não sei se é verdade, mas está rodando na internet. No mérito, voto favorável. Com os pareceres emitidos, em discussão. Não havendo o que querer discutir, encerrado a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Volta. Vai à promulgação. Perdão. Vai à autógrafo. Anuncio, em tramitação ordinária, em segunda discussão, a redação do vencido a ser emendada. Projeto de lei nº 828, de 2011, de autoridade do deputado Zaqueu Teixeira, que altera a lei 9861, de 22 de setembro de 2022, que assegura as famílias de baixa renda que possuam e residam em um único imóvel no Estado do Rio de Janeiro o direito de assistência técnica de habitação de interesse social e a melhoria habitacional, pública e gratuita, e da outras providências, para incluir os incisos. 9º, 10º e 11º, ao inciso 3º do artigo 3º, e modificar o artigo 4º, em discussão, não havendo o que querer discutir, encerrado a discussão, em votação, a emenda de redação. Os senhores que aprovam, permanecem como estão, aprovado o projeto, assim, emendado. Os senhores que aprovam, permanecem como estão, aprovado, vai autógrafo. Deputado Tia Ju, uma questão de ordem, na verdade, apenas para complementar a informação do deputado Luz Paulo, também acabei de ler que a Argentina subscreveu o recurso da Alemanha, também quer anular sua partida de ontem, mas apenas o segundo tempo. Está todo mundo antenado na Copa do Mundo. Senhora Presidente, nós já estamos antenados no Brasil. Em discussão única, projeto de resolução número 1475 de 2022, de autoridade do deputado Coronel Salema, que concede medalha e tiradência, respectivo diploma, ao doutor Francisco José da Costa Nazaré, apareceu da comissão de normas internas, proposição externa, favorável. Relator, deputado Rodrigo Amorim. Em discussão, não havendo queira discutir, encerrada a discussão e votação, os senhores que aprovam, permanecem como estão, aprovado, vai a promulgação. Anuncio o projeto de resolução número 1489 de 2022, de autoria do deputado André Ciliano, que concede a medalha e tiradência, respectivo diploma, ao doutor Fernando Antônio de Almeida, desembargador do Tribunal Regional do Rio de Janeiro, apareceu da comissão de normas internas, proposição externa, favorável. Relator, deputado Márcio Canela. Em discussão, não havendo que querer discutir, encerrada a discussão e votação, os senhores que aprovam, como estão aprovados, vai a promulgação. Anuncio o projeto de resolução número 1503 de 2022, de autoria do deputado Bruno Dauari, que concede medalha e tiradência, respectivo diploma, ao excelentíssimo senhor Adilson de Farias Maciel, apareceu da comissão de normas internas, proposição externa, favorável. Relator, deputado Zé Verdei. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação, os senhores que aprovam, permanecem como estão, aprovado, vai a promulgação. PSB vota a abstenção desse projeto. Abstenção do PSD. Anuncio, incluindo na ordem do dia, de acordo com o inciso 1º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em primeira discussão, o projeto de lei nº 6286 de 22, de autoria do deputado Samuel Malafaia, que altera a lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, incluindo na cadena oficial do Estado do Rio de Janeiro, no dia da conscientização sobre acolhimento familiar, pendente e parecida das comissões de Constituição e Justiça, e de assunto da criança e do adolescente e do idoso. Para emitir e parecer pela Constituição e Justiça, o deputado Luiz Paulo. Eu só queria registrar voto abstenção no projeto de resolução 1503, da bancada do PSOL. Já consignado. Senhora Presidente, projeto de lei nº 6286 de 22, de autoria do engenheiro, pastor, e excelente parlamentar, deputado Samuel Malafaia, que altera a lei 5.645 de 6 de janeiro de 2020, incluindo no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, o dia da conscientização sobre o acolhimento familiar. O parecer é pela juridicidade, com emenda, modificando o artigo 1º, para dar a ele a data devida, dia 2 de setembro. Então, é uma modificação eminentemente redacional em relação ao artigo 1º. É o parecer. Pela Comissão de Assuntos da Criança, Adolescente e Idoso, deputada Rosane Félix, deputado Hélito José, deputado Daniel... Ah, o Hélito José está aqui presente. Parecia favorável, presidente. Com os pareceres emitidos, em discussão. Não havendo o que querer discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, mas como estão, aprovado em primeira, retorna em segunda discussão. Nada mais havendo a tratar, na primeira sessão... Tia, tinha só uma questão de ordem para pedir inclusão na pauta do projeto de lei 6238 de 2022, que concede o título de utilidade pública à Brigada Municipal Ambiental de Angra dos Reis. PL 6238 de 2022. Atenção à assessoria da mesa. Nada mais havendo a tratar, na primeira sessão extraordinária do dia, passa-se ao expediente final, com o primeiro orador escrito, o deputado Luiz Paulo. Amanhã. Amanhã, pela manhã. É na quinta? É. É de manhã. É. Vou incluir. Não, já mandei para a mesa, já para carimbar. É. Então, amanhã vou colocar. senhora deputada Tia Ju, senhoras e senhores deputados presentes em plenário, e senhoras e senhores deputados que nos acompanham de forma remota. Senhoras e senhores telespectadores da TV Alerja, senhor intérprete da linguagem de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. senhora presidente, eu, no início dessa semana, entre muitas publicações que tenho em meu gabinete, resolvi folhear uma, porque tive participação intensa nesses movimentos, chamada Grande Manifestações Políticas no Rio de Janeiro. deputado Carlos Min, que há de lembrar das grandes manifestações políticas no Rio de Janeiro, pelo menos da década de 60 para cá. Isso foi organizado pela Assembleia Legislativa, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, o Centro de Pesquisa de Dados, e foi organizado pelo senhor Américo Freire. E aí, deputado Carlos Min, eu vendo as fotos, porque é um livro de fotografias, eu encontrei um texto na página 61, para ilustrar as fotografias, que se ajusta, como nunca, aos tempos que vivemos. O título é o seguinte, Manifestações da Ação Integralista Brasileira. Diz o pequeno texto, a Ação Integralista Brasileira foi uma organização política de âmbito nacional inspirada no fascismo italiano, fundada por Plínio Salgado em 1932. O ideário da organização pautava-se pelo combate aos valores liberais e pela rejeição do socialismo como modo de organização social. Este é o primeiro parágrafo. Qualquer coincidência é mero acaso. Segundo parágrafo, a AIB, isto é, a Ação Integralista Brasileira, apresentava uma estrutura rigidamente hierarquizada, cabendo ao próprio Plínio Salgado, como chefe nacional, a liderança incontestável, influenciada por suas similares europeias, cultivava uma série de símbolos e rituais com os quais buscava afirmar sua identidade, como uniformes verdes envergados nas manifestações públicas, a letra grega Sigma, usada como emblema, e a saudação Anauê, empregada por seus militantes. O lema da organização era Deus, Pátria e Família. Qualquer coincidência com os tempos atuais é mera coincidência. E vem aí o terceiro parágrafo. O grande número de adesões à AIB fez dela o primeiro partido político de massa organizado nacionalmente no Brasil. Em 1936, o total de seus membros era estimado entre 600 e 1 milhão. A Aliança Libertadora Nacional, a ANL, fundada no ano anterior por setores de esquerda, também obteve expressivo crescimento e conflitos de rua entre militantes das duas organizações se tornaram frequentes. Qualquer coincidência já não é ocorrência que a gente não possa prever. E, finalmente, no último parágrafo, deputada Lucinha, em 1937, a Ação Integralista Brasileira lançou Plínio Salgado como candidato à eleição presidencial, prevista para janeiro do ano seguinte, isto é, janeiro de 1938. A eleição, contudo, acabou não se realizando em virtude de golpe do Estado Novo. Em 10 de novembro de 1937, o golpe do Estado Novo. Plínio Salgado esteve o tempo todo a par das articulações golpistas e lhe deu apoio. Para a surpresa dos integraristas, porém, em dezembro de 1937, Vargas decretou o fechamento da Ação Integralista Brasileira, juntamente com todas as demais organizações partidárias do país. Decepcionados, em maio de 1938, alguns dirigentes integralistas promoveram um levante no Rio de Janeiro para depor o governo, mas foram derrotados sem facilidade. Fonte, CD1 era Vargas primeiro tempo no Dicionário Histórico Biográfico Brasileiro. Então, senhora presidente, fiz questão de ler esses quatro parágrafos, porque, quando fiz a leitura, eu digo, olha, isso foi entre 1932 e 1937. Depois, eu vi acontecer depois do golpe de 1964. Quando eu li aqui tradição, família e propriedade, só era de lembrar, a senhora estava na Bahia, nessa época, a TFP que iam para as praças públicas, os homens de terno, as mulheres de saias cumpridas, com bandeiras vermelhas monstruosas, cheias de símbolos, e pregavam exatamente o conceito TFP, que quer dizer tradição, família e propriedade. Então, quando a gente lê esses quatro parágrafos, eu posso imaginar assim, será que é apenas coincidência de estar no registro histórico? Por isso, fiz questão de fazer a leitura para exatamente reproduzir aquilo que os anais históricos registraram. Mas, como esse movimento aqui não foi à frente, as repetições históricas do mesmo também não irão prosperar. Muito obrigado, senhora presidente. Próxima oradora escrita é a nova deputada Célia Jordão. Vossa excelência dispõe de dez minutos no tempo regimental. Uma boa tarde a todos e a todas. Uma boa tarde especial aqui a nobre deputada Tia Ju, que hoje preside a sessão do dia, saudar aos deputados e deputadas que ainda nos acompanham, aqueles que estão assistindo pela TV Alerja e as redes sociais, a sessão de hoje, subo a esta tribuna para estar falando de alguns temas diversos, a começar pela reunião que fiz hoje pela manhã com o secretário de Estado de Turismo, Sávio Neves, para falar a respeito do desenvolvimento social e econômico de Angra dos Reis e região Costa Verde através da política do turismo e Sávio nos apresentou uma série de ações que o governador Cláudio Castro já vem implementando no Estado, preocupado que está com a empregabilidade, com a criação de novos postos de emprego a partir do adensamento do turismo no Estado do Rio de Janeiro e as perspectivas são excelentes. Para além dessa pauta do desenvolvimento econômico social através do turismo, também tratei de uma preocupação dos moradores da Vila do Abraão, a quem faço aqui uma saudação muito especial porque os moradores da Vila do Abraão estavam preocupados com a interrupção dos serviços das barcas que saem tanto de Angra dos Reis quanto de Mangaratiba, que é uma linha operada pela CCR e o secretário Sávio Neves garantiu que o serviço não será interrompido enquanto não houver a nova licitação e o novo contrato para uma nova operadora. então que os moradores da Vila do Abraão fiquem tranquilos porque os serviços das barcas não serão interrompidos. Então isso era uma das pautas. A outra pauta é falar aqui também com muita satisfação que hoje se inicia a Festa Literária Internacional de Paraty a FLIP que foi objeto de aprovação por esta casa de um projeto de lei de minha autoria hoje a lei 9359 de 2021 que declarou esse importante evento cultural do nosso estado do Rio de Janeiro como patrimônio histórico cultural e imaterial. Então hoje se inicia a FLIP que segue até o domingo amanhã vou estar no município participando de uma mesa redonda que também vai falar sobre essa questão do patrimônio imaterial. Foi uma iniciativa e aprovada aqui por esta casa muito fundamental porque quando nós falamos de cultura falamos da história falamos de costumes nós falamos da necessidade que há de se estabelecer uma política perene de incentivo a cultura e Paraty tem crescido muito em função do turismo em função da manutenção de alguns eventos no seu calendário e esse é um importante evento que promove a cultura através da literatura e esse ano cada cada ano que a FLIP acontece ela homenageia um artista em especial e esse ano será homenageada a primeira mulher a publicar um romance no país que foi a senhora Maria Firmina dos Reis não só mulher tia Ju mas também uma mulher negra e isso é muito bacana da gente ver acontecer dentro de um ano de 2022 que passamos por um processo eleitoral em que mais do que nunca as mulheres mostraram o seu protagonismo e nós vimos isso acontecer principalmente nas campanhas das majoritárias em que os seus candidatos viram a potência que é a mulher dentro de uma campanha eleitoral tanto assim que trataram de dar a devida importância em suas campanhas das participações femininas e por isso também nós aqui tanto eu quanto tia Ju estamos aqui encabeçando dentro da Alerj esse importante movimento de criar através de alteração dentro do regimento interno que se conste na composição da mesa diretora 30% da participação das deputadas aqui desta casa não deixando ao bel prazer de quem se eleger convidar ou não mulheres nessa composição das chapas então nós queremos demonstrar que nós também viemos para ficar nós viemos para mostrar o nosso trabalho nós queremos respeito e nós não aceitamos mais participar do processo eleitoral apenas como degraus para os homens então quero dizer aqui que através dessas palavras nós não vamos desistir da nossa proposta nós já solicitamos aqui na sessão de ontem que os projetos de resolução que alteram e garantem essa participação de 30% das mulheres entrem na pauta porque nós já estamos seguindo para o encerramento desta legislatura e nós queremos fazer valer essa regra a partir de 2023 nós tivemos o compromisso do nosso presidente André Ceciliano hoje como governador interino respondendo no lugar do governador Cláudio Castro de que esta matéria entrará na pauta e será votada pelos parlamentares nós estamos cumprindo algumas questões regimentais antes do ingresso desses projetos na pauta mas nós vamos perseguir esse objetivo e para isso mostrando toda a força feminina então eram essas as minhas palavras dizer mais uma vez que fiquem tranquilos os moradores da Vila do Abraão porque os serviços das barcas não serão interrompidos então uma boa tarde a todos e a todas e fiquem com Deus não havendo mais oradores inscritos antes porém é reafirmar aqui junto com a deputada Célia Jordão da nossa proposição e de fato nós não vamos abrir mão disso de ah perdão o deputado Bruno da Ária vai falar nós não vamos abrir mão da da votação da alteração da lei do regimento interno para a inclusão de 30% de mulheres na mesa diretora nós essa já é uma luta desde 2016 que não foi concluída nós estamos propondo novamente e já temos a palavra do presidente que será votado para que nessa próxima legislatura nas chapas que vão ser compostas agora já tenham 30% de mulheres caso contrário nós iremos lançar uma chapa única só com mulheres deputado Bruno Dallari senhora presidente tia Ju quero antes de iniciar minhas palavras dizer que as mulheres dessa casa contam com meu apoio para que a gente possa aprovar esse projeto tão importante na verdade a gente podia botar 50-50 assim assim como a OAB fez e não precisará tia Ju formar uma chapa exclusiva de mulheres tenho certeza que essa casa aqui vai progressista vai se Deus quiser aprovar esse projeto de lei senhoras e senhores a todos que me assistem na TV Alerje saudades de ocupar essa tribuna quero saudar aqui antes de mais nada o ex-secretário de saúde do município de Casimiro de Abreu meu amigo querido Lucas seja bem-vindo a Alerje dizer senhora presidente que subo hoje nessa tribuna para fazer duas observações muito importantes a primeira delas relacionado ao repasse feito por esta casa aprovado por esta casa de 20 milhões de reais para o arquivo público municipal da cidade de Campos dos Goitacazes isso já faz um ano que este repasse foi realizado ontem estive visitando o arquivo público municipal da cidade de Campos que é um dos principais arquivos públicos do Brasil e o principal do estado do Rio de Janeiro que contextualiza toda a história da nossa região e também do estado do Rio de Janeiro infelizmente senhora presidente esta verba foi repassada para a Universidade do Estado do Norte Fluminense a UENF mas passado um ano saudar meu amigo querido Rafael do Gordo que honra te ver aqui passado um ano deputado Rafael até hoje a Universidade não deu nem sequer o primeiro passo para a execução desses 20 milhões de reais e a verdade deputado é que quem for ao arquivo público municipal da cidade de Campos perceberá a importância histórica cultural que este arquivo tem para o estado do Rio de Janeiro mas se nós não executarmos tão logo e por isso corremos aqui na Assembleia Legislativa do Estado para que essa verba fosse destinada tão logo para a UENF aquele arquivo público vai acabar vai acabar porque a rede elétrica está em péssimas condições vai acabar porque ele não aguentará mais um período de chuva intensa que vem por aí e corre risco da nossa história ser perdida hoje tão guardada com tanto zelo no arquivo público municipal fiquei chocado com o estado do arquivo e com o estado com que aqueles servidores que com todo zelo carinho e renúncia cuidam do arquivo público municipal mas 20 milhões de reais já passado um ano se aplicado numa renda de 1% ao mês nós já temos 200 mil reais que estão sendo geridos com juros do dinheiro público que nós destinamos para lá para a UENF e nós estamos subindo essa tribuna hoje para dizer que além das reivindicações que nós já fizemos ao reitor da universidade para que possa executar ao menos nesse início as obras emergenciais para que aquelas pessoas que trabalham no arquivo público e para aquela história que está enraizada no arquivo público municipal não acabe então o motivo de eu estar aqui hoje é justamente para chamar a atenção dos deputados dessa casa que passado um ano daquele repasse de 20 milhões de reais sequer as obras emergenciais eu não estou dizendo aqui das obras reestruturantes que o arquivo público precisa estou dizendo das obras emergenciais as obras básicas para que a nossa história não pereça eu queria aqui chamar a atenção dos deputados para que a gente possa se unir no próximo dia 7 deputado Tia Ju numa audiência pública às 10 horas da manhã demandada por nós ao deputado Eliomar Coelho para que a gente possa discutir o que estão fazendo com esse recurso que já foi passado para o ENF há um ano e até hoje não foi colocado um fio ou um tijolo não foi digitalizado nenhum arquivo e a gente precisa saber o que está sendo realizado com esse dinheiro destinado por nós deputados então eu queria aqui convocar a sociedade civil organizada convocar o reitor da UF convocar os deputados estaduais convocar o IFAM convocar também aqueles que cuidam do arquivo público municipal convocar o prefeito Vladimir Garotinho que foi um grande lutador junto a nós aqui para que a gente pudesse fazer esse repasse para que no dia 7 de dezembro às 10 horas nesta casa a gente possa fazer uma audiência pública que saia com resultados efetivos para que a gente possa dar o primeiro passo ao menos nas obras emergenciais do arquivo público municipal da cidade de Campos que tem como eu disse deputado Tiaju toda praticamente a história da nossa região e muita história do estado do Rio de Janeiro guardada lá passado isso senhora presidente eu também estou aqui hoje recebendo a visita e também congratulando com a moção de aplausos os policiais alguns policiais militares do 8º Batalhão que dedicam sua vida seu suor sacrificam a sua família para proteger uma região extensa a região que o 8º Batalhão de Polícia Militar de Campos atua a região mais extensa que um batalhão consegue patrulhar no estado do Rio de Janeiro até porque a cidade de Campos é a maior cidade em extensão territorial do estado do Rio de Janeiro e além disso nós também atuamos na cidade de São Fidel e São Francisco de Itabapuana e na minha querida São João da Barra e eu sempre faço questão de estar aqui nesta casa congratulando aqueles que cuidam de nós e hoje eu estou aqui com alguns amigos policiais militares que como eu disse sacrificam a sua vida renunciam muitas vezes a sua vida privada sacrificam muitas vezes a sua família para proteger a nossa sociedade e hoje muito merecido entreguei algumas moções de aplauso por reconhecimento a todo o trabalho prestado por esses policiais militares que estão ali eles há um tempo atrás fizeram uma apreensão histórica de drogas na cidade de Campos uma tonelada de droga apreendida incinerada se Deus quiser pela glória de Deus e hoje eu estou aqui para abraçar esses policiais militares e não poderia deixar de usar o expediente final para poder fazer a menção a esses honrosos guerreiros que fizeram essa apreensão e além disso se dedicam dia a dia meu querido amigo Jota Júnior queria que que pudesse perfilar aqui na frente quando eu for chamando para que a gente pudesse depois após o encerramento dessa sessão a gente poder fazer uma foto em homenagem aos senhores e aos familiares dos senhores capitão Fragão comandante da segunda companhia nosso querido amigo Logelo Sargento Tales Cabo Campos comandante do Patamo 2 Cabo Terra Soldado Helber Soldado Teixeira e Soldado Elias para que possam estar junto aqui conosco Tia Ju e é um prazer poder tirar essa foto com a senhora presidindo esta sessão no dia de hoje é com muita honra com muito prazer que eu tenho a homenagem como representante sobretudo do interior do estado poder terminar as minhas palavras mas dando um abraço caloroso aos serviços prestados por esses honrosos policiais do oitavo batalhão e aqui faço questão de destacar o trabalho do comandante Gustavo e do secretário Henrique porque o oitavo batalhão é um batalhão que bate recorde atrás de recorde e nós temos diminuído muito os índices de criminalidade então parabéns a todos vocês aos familiares de vocês que vivem essa vida tensa do policial militar no estado do Rio de Janeiro no mais Chaju dizer do prazer que é poder falar para a senhora com a senhora presidindo a sessão é sempre uma honra poder usar esse expediente com uma mulher guerreira reeleita mais quatro anos aqui conosco graças a Deus trabalhando em conjunto pelo bem da nossa sociedade muito obrigado e aqui termino minhas palavras Obrigada deputado Bruno Dauari pelas palavras a mim dirigida parabéns aos nossos honrosos policiais batalhadores nós temos muita sentimos muita alegria e nos sentimos honrados de ter aí vocês trabalhando lutando e fazendo a entrega dos seus serviços com muita honra para a sociedade parabéns a todos não havendo mais oradores escritos e encerramos a sessão com a honraria e homenagem aos nobres policiais da nossa querida PM a sessão está encerrada tenham todos uma ótima tarde eu estou eu estou eu estou eu estou Obrigado.